Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme. A convite da Cine Acessoria e da Pandora Filmes, eu participei da cabine de imprensa do filme Amantes, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, com distribuição da Pandora Filmes. Muito obrigada pelo convite Pandora Filmes e Cine Acessoria. E nesse vídeo eu trouxe a crítica do filme pra vocês. Mas antes, peço que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra gente fortalecer a comunidade de filmers e peça essa sua ajuda aí pra crescer o canal. Muito obrigada desde já! A cineasta francesa Nicole Garcia é a diretora do Lunga, que fez sua estreia mundial no Festival de Veneza, esse importante festival pra crítica cinematográfica mundial. O filme tem ao centro um arriscado triângulo amoroso, formado por Lisa, papel de Stacy Martin, seu marido Leo, interpretado por Benoit Magiel, e Simon, papel de Pierre Nenay. Uma antiga paixão que abandonou no passado e que agora se reencontra. E esse reencontro pode resultar numa tragédia. E, apesar de parecer à primeira vista um romance, o filme é, na verdade, um suspense noir. As características mais marcantes de amantes com suspense noir são o ritmo mais lento do que as produções contemporâneas, a ambientação urbana, com ambientes e fotografias escuros tomadas por sombras. E esse contraste entre claro e escuro reflete a ambivalência dos seus personagens, que não são bons o suficiente para serem heróis, mas também não se caracterizam como vilões. Outra característica do suspense noir presente em amantes é uma trama intricada e complexa. Mas a principal característica do suspense noir é a presença da femme fatal, uma mulher misteriosa por quem o protagonista, geralmente homem, é seduzido e na maioria das vezes levado a tomar atitudes que ele normalmente não tomaria. E Lisa desempenha essa função na vida do Simon, mas principalmente na do Leo. Ela é a causa de tudo, o fio condutor da trama, a responsável pelas tensões e clímax. E assim como o triângulo amoroso que é o centro do enredo, o filme é dividido em três atos. Mas a narrativa um tanto arrastada, sim, eu sei que eu falei que uma das características do suspense noir é ter a trama, a narrativa mais lenta do que os filmes contemporâneos, mas no caso de amantes, ela é arrastada e cansativa. Além da insistência da protagonista Lisa em permanecer em um relacionamento onde o cara nunca a valorizou de verdade, me perdem. Não tem nada de inovador em os amantes, mas pra quem curte o suspense noir, com uma pegada de romance e também do cinema francês, pode ser que goste de amantes. Lembrando que Amantes está em cartaz nos cinemas, agradeço mais uma vez pelo convite e assine a assessoria a Pandora Filmes. Mas e você, gostou de Amantes? Já assistiu? Se sim, me conta aqui nos comentários, vamos debater sobre ele. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, não sai desse vídeo sem se inscrever e ajudar a nossa comunidade de filmes a crescer cada vez mais que eu trazer conteúdos relevantes e filmes em primeira mão pra vocês. Beijão, até o próximo vídeo!